Vamos ao pulo de partida. Tudo pronto, todas colocadas. Dá atenção. Foi dada a partida para o sexto páreo. Partida boa. Santa Fé toma a ponta. Doutor Chirou com distinção. Parece só meio ligeiro lá por fora. Santa Fé vai avançando lá por fora. Tomou a ponta e colou na cerca. Um corpo inteiro. Doutor Chirou aqui em segundo. Por dentro vai aparecendo distinção em terceiro. Chirou em quarto. Abismada lá por fora em quinto. Avança. Tomou a quarta. Em último, Lakota. Passam da primeira para a segunda. Metade da grande curva. Doutor Chirou vai avançando sobre Santa Fé. Busca a primeira. Distinção em terceiro. Abismada. Cabeça em quarto. Um corpo inteiro. Chirou em quinto. Lakota em sexto. Pisaram os sete centos. Doutor Chirou avança sobre Santa Fé. Abismada lá por fora. Botou terceiro. Em quarto, distinção. Contorna a curva chegada e entram pela reda final. Santa Fé e Doutor Chirou com abismada. Avançando justamente com distinção. Pisaram a seta dos quatro centos do vencedor. Na ponta, Santa Fé. A Doutora Chirou avança por fora. E vai tentando a primeira colocação. Lá por dentro, Santa Fé está brigando. Cabeça e pescoço. Meio corpo. Levantagem. Doutora Chirou vem para cima dela. Santa Fé. O jovem seguidamente. Olha para fora. Na ponta, Santa Fé. Meio corpo. Levantagem. Doutora Chirou vem mais uma vez para cima dela. Santa Fé tem cabeça. Agora a Doutora Chirou vem com a ação. Vai tentando a primeira. Santa Fé e Doutora Chirou. Doutora Chirou avança por fora. Vai dominando. Livrando cabeça e pescoço. Levantagem. Santa Fé não se entregou. Doutora Chirou livrou cabeça. Santa Fé em segundo. Cruza uma faixa final. Doutora Chirou. Santa Fé de Extinzioni. Abismada. Adalacota e Chirou. Resultado do sexto páreo. Que acaba de ser disputado no hipótamo da Gávea. No samba de vitória para a 4. Doutora Chirou.